Música Palavra Pastoral Meditação Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou neste início de um novo dia e no final de mais uma semana de meditações dentro da Palavra de Deus. Hoje estaremos meditando no versículo de número 5 do capítulo 6 da epístola de Paulo aos Gálatas. Quantos ensinos preciosos este santo homem de Deus deixou para cada um de nós, não é mesmo? Mas o que ele está dizendo aqui, nesse versículo 5? Mas cada um levará a sua própria carga. Prestaram atenção? Cada um de nós levará a sua própria carga. Não jogue a tua carga em cima dos outros. Não jogue tuas responsabilidades em cima dos outros. Aquilo que Paulo disse no versículo 2 Levai as cargas, os fardos uns dos outros Ele queria nos ensinar Que é para ajudarmos os que estão fracos Os que não têm força própria Estão fracos Estão fracos Indiferentes Afastados Sem força própria para continuar Aí esta pessoa ou estas pessoas precisam da nossa ajuda E chegando você a este ponto Também você vai precisar dessa ajuda E em nome de Jesus você vai ter Agora enquanto você está forte Firme em Deus Você deve levar A tua própria carga O teu próprio fardo Arcar com os teus próprios atos Com os teus próprios procedimentos Quando Paulo está dizendo Cada um leve a sua própria carga Ou o seu próprio fardo Paulo está dizendo Que você deve ser responsável Por tudo que você faz Diz E pensa Está entendendo? Você é responsável Pelos teus próprios atos Por você mesmo Por você mesma Não fique querendo jogar sobre outros A responsabilidade que é tua Não queira Jogar sobre os outros Aquilo que cabe a você fazer A responsabilidade é tua E a consciência é tua também Então, irmão Então, irmã Amigo Amiga Aprenda A ser responsável Por você mesmo Você mesma Levando o teu próprio fardo E não jogando o teu fardo Sobre as costas De alguém Você estando bem É para você ajudar os outros Lembra Do Simão Do Simão Sirineu Daquele Sirineu Que colocou o seu ombro Embaixo da cruz De Cristo Para ajudar Ele carregar a cruz Está lá escrito Um certo Sirineu Não é isso? Um homem que vinha do campo Na hora que Jesus Estava carregando a cruz E ele estava muito cansado Então Chamaram ele E ele colocou o ombro Debaixo da sua Da carga de Jesus E o ajudou Agora tem gente Que em vez de colocar O ombro debaixo Da carga Debaixo da cruz Ele quer subir na cruz Para que outro Ainda carregue Alguém que já está Sobrecarregado Ainda carregue A carga dele O fardo dele Isso não pode acontecer Não pode De forma nenhuma E Deus te recompensará Em você poder ajudar os outros E ao mesmo tempo Não ser pesado para ninguém Está entendendo? Isso é muito interessante Repetindo o que já disse No começo No versículo 2 Desse texto que estamos lendo Que é o capítulo 6 Paulo disse Levai As cargas Os fardos Uns dos outros Mas é aquilo que eu disse O mais forte Ajude o mais fraco Agora Se você está forte É você Que tem que levar O teu próprio fardo A tua própria carga Ser responsável Pelo teu próprio Comportamento Pelo teu próprio Modo vivente Não atribua a ninguém Os teus erros Os teus desacertos Não é? Quando você acerta Você não gosta Você não gosta Que alguém te elogie E por que não? Quando você erra Sofrer críticas Quando você acerta Aí você Atribui a você Os acertos Agora os erros Você vai dizer que errou Por causa de fulano Por causa de deltrano Por causa de alguém Assuma Os teus próprios Acertos E erros Está lá escrito No livro de Lamentações No capítulo 3 O seguinte De que se queixa Pois o homem vivente Cada um Se queixe Dos seus próprios Pecados Então nós temos Que assumir Nossos erros E glorificar A Deus Pelos nossos acertos Temos que uma vez Forte Ajudar os nossos irmãos Mais fracos Carregando suas cargas Mas nós mesmos Que estamos fortes Vamos levar A nossa própria carga Vamos levar O nosso próprio Sabe? Vamos levar A nossa própria carga O nosso próprio acerto Também Está entendendo irmãos? Isso é muito É muito importante Isso Eu não posso Me descuidar Disso Vamos levar Nossas próprias cargas Vamos assumir Os nossos Próprios Comportamentos Se responsáveis Quando acertamos Quando erramos Sem atribuir A ninguém Nossos acertos Nossos defeitos Isso é muito importante Então vamos encerrar Esta semana Pensando nisso Viu? Conforme meditamos No dia de ontem Vamos avaliar Vamos pôr à prova A nossa obra E sentirmos felizes Se fizemos bem E procurar corrigir Se fizemos mal E assim Se fizemos mal E assim Vamos carregando A nossa própria Carga Levando o nosso próprio Fardo Com um bom comportamento Com um bom testemunho Glorificando o nome Do Senhor Jesus E lá na frente Lá na glória Lá no céu Sermos por tudo Compensados Galardoados Coroados Não é maravilhoso isso? Que cada um Leve A sua própria Carga O seu próprio Fardo Seja responsável Pense nisso Deus te abençoe Meu Deus e Pai Te agradeço Por esta semana De meditações Que cada uma Destas mensagens Fique bem gravadas Bem entesouradas Em nossos corações E almas Meu Senhor Pai Santo Estende a tua mão Para curar os enfermos E para solucionar Também os problemas Tudo isso Eu te imploro Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Amém Eu sou o pastor Mário Souza Que te deseja Um excelente dia E um maravilhoso Final de semana Na presença do Senhor Nosso Deus Domingo está chegando aí Vá A escola dominical E lá Estude a palavra de Deus E a noite Volte A casa do Senhor E o adore No seu templo Na beleza Da sua santidade Mais uma vez Te desejo Um feliz Final De semana Receba O meu forte E afetuoso Abraço E a paz Do Senhor O meu forte Amém O meu forte